E é isso aí galerinha do bem, Wesley do canal Achei na Feira com mais um vídeo especial aqui para vocês diretamente da Feira da Sulanca, Setor Paraguai. Bolsa feminina aqui em Irmão Marinho das Bolsas aqui, diretamente da Feira do Paraguai. Então vem comigo aí, fica ligadinho aqui nos preços, vamos comprar barato Bolsa para você mulher. Vamos comigo conhecer aqui as Bolsas do Irmão Marinho. Esse aqui eu já esqueci o nome do... Como é teu nome, vai? Alisson. Alisson, o que é que você tem de bom aqui para o pessoal que está seguindo aí o nosso canal? E aí galera, me dá uma olhadinha aqui nas Bolsas que é boa, bonita e barata, que é gênero e Bolsas oficiais. Instagram mesmo jeito, gênero e Bolsas oficiais. Aqui tem promoção, chega com o cartão Bolsa para o final de ano. Chega galera. O Alisson travou, é na Black Friday, aqui de Marinho. Promoção aqui, Irmão Marinho. Bolsas a partir de quanto? De 50, 40, 25. Tem Bolsa de todo preço, tem muitos modelos. A gente vai fazer o vídeo mostrando aqui os modelos. Qualquer dúvida vocês chamam no WhatsApp que a gente vai mandar aí. Ou então entre em contato direto com eles no Instagram que a gente vai marcar aí. Eles vai marcar a gente, a gente vai marcar aí. Vocês ficam por dentro de onde e de como comprar barata aqui na Feira da Sulanca de Caruaru, no Parque 18 de Maio. Vou mostrar o cartãozinho aqui para vocês, ó. Esse é o cartão de visita deles. Eu gostei dele mesmo em cima do telefone, mas bora lá de novo. E eu vou mostrar as bolsas e daqui a pouco eu volto finalizando o nosso vídeo com essa máscara caindo. Valeu, galerinha. Vamos lá ver as bolsas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, os galerinha do bem. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Mais um vídeo do que eu não achei na feira. Hoje foi bolso feminino. Então, fique por dentro dos valores. O irmão Marinho, ele vai passar para você aí. Qualquer dúvida, ele tira via WhatsApp. A gente vai colocar o número aí na tela, como sempre a gente está fazendo, para que você fique por dentro e onde comprar barata e como economizar. Aqui na Feira da Sulanca de Caruaru. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu, galerinha. Tamo junto. Se inscreve no canal do YouTube. E nos segue aqui também no Instagram. Não se esquece não. Valeu, tamo junto.